É gente, agora a gente fala sobre o programa da OVG que presta assistência a mulheres e adolescentes entre 12 e 21 anos que tiveram uma gestação não planejada. Mesmo com a pandemia, o projeto Mães Meninas de Luz continua a preparar as jovens mamães para o parto e também para a maternidade. No projeto Meninas de Luz é assim, as jovens gestantes recebem toda a orientação para enfrentar os desafios da maternidade. Informações sobre o parto e resguardo, os cuidados com o recém-nascido, higienização do cordão umbilical, entre outras importantes orientações. As grávidas também recebem atendimento psicológico, nutricional e odontológico. O apoio é garantido do pré-natal até o bebê completar um ano de vida. Mãe aos 18, a Júlia recebeu no Meninas de Luz o apoio que precisava para se tornar mãe. O programa Meninas de Luz, para mim, foi importante porque eu pude ter melhor experiência, me preparar durante todo esse tempo para ser mãe. A Joyce, de 21 anos, salvou o filho na maternidade com os conhecimentos de primeiros socorros. No dia que eu tive ele, ele engasgou e só tinha uma enfermeira de plantão, então eu não tive apoio de ninguém. No entanto, como eu estava no projeto Meninas de Luz, eu conseguia acudir ele. Por conta da pandemia, o projeto Meninas de Luz teve que se adaptar. A equipe passou a fazer grande parte das orientações pela internet e por meio de vídeos. Os atendimentos presenciais, quando necessários, são feitos por agendamento para evitar o risco de contaminação pelo coronavírus. Como a equipe faz um acompanhamento periódico, online, e tem essa percepção do estado dessas meninas, dessas gestantes, aqueles casos que nós identificamos que precisam de um olhar diferenciado, um cuidado maior, então a gente faz por agendamento, toda terça-feira, com acompanhamento presencial, e também com a doação do enxoval, da banheira e das cestas. Em 2020, a média mensal de beneficiadas foi de 179 meninas. As jovens ganham ainda enxoval, cestas de frutas e verduras e a oportunidade, inclusive, de ir para a faculdade. Desde 2019, a OVG tem feito parcerias para qualificar essas gestantes, para que elas tenham oportunidade no mercado de trabalho. Inclusive, nós conseguimos uma parceria, onde nós oferecemos bolsas de estudo para o curso Graduação de Pedagogia, inclusive acompanhado pela nossa equipe, para que elas não desistem.